Nas mensagens que a menina trocou com um colega, o plano era fugir de casa. Ou, tenho que te contar uma coisa. Me fala, sabe aquilo de fugir? Sim, eu vou fazer isso hoje. Por favor, não conta pra ninguém. Tô te implorando. O colega, do outro lado, insiste para que Agnes conte para onde vai fugir. Ela diz que não vai falar, com medo que ele conte pra alguém. Em outra mensagem, ela diz, vou ficar na casa de uma pessoa e depois vou viajar. Não fala pra ninguém. Esse aqui é o quarto da Agnes. A avó dela tem o costume de passar todos os dias aqui no quarto antes de ir trabalhar. A avó pega o ônibus por volta de 4h30, 5h da manhã. Passava aqui pra ver se a neta tava bem. E passava pra deixar o carregador do celular. Dessa vez, ela veio, ó, e olhou aqui na cama. E quando vem pra dar um beijo na neta, olha só a surpresa. No lugar da menina dormindo, dois travesseiros e umas roupas aqui embaixo. A avó também procurou no guarda-roupa e olha só, ela também levou roupas. O que tudo indica que ela realmente colocou em prática o plano que ela conta nas mensagens de WhatsApp que ela trocou com um colega. Agora, a família quer saber aonde a menina está. Nós vamos conversar agora com o seu Carlos, que é o avô da Agnes. Seu Carlos, como é que tá o coração do senhor? O que o senhor acha que aconteceu? Onde é que a Agnes tá? Eu acho que ela tá com um rapaz. Essa proximidade aqui do setor Cristina, trindade 2. Por que o senhor acha que ela tá com um rapaz? Alguém contou alguma coisa? A vizinhança viu alguma coisa? Nós ligamos pra coleguinha dela, né? Aí, na primeira ligação, a menina já falou que ela tava com ele. Aí, nós conseguimos o telefone dele conversar e ele nega, né? Mas ela foi vista com ele na mediação do Cristina. No UPA. Esse rapaz que vocês desconfiam que ela tenha fugido com ele, não é o das mensagens? Não, não é o das mensagens. Esse aí é um que ela tentou namorar com ele uns tempos atrás e nós não deixamos, entendeu? Pelo fato dele ser de menor e ela também ser de menor, né? Porque na época ela tinha menos de 14 anos. Que horas que o senhor acha que ela foi embora? Como que aconteceu? Aí foi por volta de... depois de uma hora da manhã, né? Que o pessoal tava fornecendo esse salado e fechou. Aí se entrega era uma hora. Aí, depois de uma hora, até as quatro da manhã, foi nesse período que ela saiu. O senhor tem pistas se ela foi embora num carro, numa moto? É pelo tudo que indica, foi numa moto preta. Numa bis preta, barulhenta, que tava rodando a porta aqui. Ela parava aqui na porta, saía e voltava de novo, entendeu? Aí foi visto esse barulho dessa moto, só que não desconfiou de nada, entendeu? A menina é criada pelos avós, junto com o pai, com a madraça também. Agora a gente vai conversar aqui com o pai dela pra entender como que era essa rotina. Ela chegava a falar, Marcos, alguma coisa de vontade de sair de casa ou reclamava, alguma coisa assim, não? Não, ela nunca sentiu vontade de sair de casa, nunca reclamou de nada, porque tinha de tudo, né? Ela tava feliz com o projeto que a gente tava desenvolvendo com ela aí, de vendas. Ela tava super animada, nunca demonstrou vontade de sair de casa. Como que ela é? O comportamento dela é uma menina mais calada? Ela é uma moça mais, uma menina mais tímida, né? Ela é mais tranquila dela, ela gosta só das coisinhas dela no cantinho dela, ela é mais atraídinha. Isso é a Agnes, né? Certo. A gente conhece. Na sua mão tem um papel, isso é um boletim de ocorrência? Isso, isso é um boletim de ocorrência que a gente fez na Polícia Civil, né? E relatamos os fatos, demos imagens, passamos as fotos de tudo aqui que a gente tem pra polícia. O que você tem pra falar pra sua filha hoje? Tem pra falar que eu amo demais ela, que a gente, a família aqui tá em prantos, a gente não consegue viver sem ela, sabe? Ela é tudo pra gente. Tudo, tudo, tudo que a gente pode fazer pra ela, a gente faz. Se for realmente o que vocês estão desconfiando que seja, ela precisa ter medo de voltar pra casa? Não, precisa ter medo de voltar pra casa. Tá todo mundo de coração aberto esperando ela aqui. Sabe? Ela nunca teve, nunca teve, assim, medo de voltar pra casa. Não precisa ter medo, porque a gente tá aqui pra acolher ela, proteger ela, dar o de melhor pra ela. Ela pode vir embora, que aqui é a casa dela. E aí, Agnes, onde você estiver, a gente quer que você volte. Tá, tá, tá? Tchau, tchau.